Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar sobre como tirar um repertório novo. Meu nome é Dalton Basco e estamos em mais um Daily Cast. A galera tem pedido bastante, pessoal que tem banda, pessoal que toca em igrejas, comunidades, bandas, etc. Me perguntam sempre como que eu faço, qual é a melhor forma de tirar um repertório. Às vezes as pessoas chamam a gente para tocar e de repente aparece com 15, 20 músicas para a gente. Como é que a gente faz? Então eu vou juntar duas coisas aqui. Você pode ser um músico contratado, um músico freelancer, um cara que vai agregar em um grupo já existente. Ou você pode ser integrante de uma banda e de repente pode levar esse conteúdo que eu vou passar para vocês, para o seu pessoal, para a sua turma. E eu tracei algumas formas aqui, porque se tem uma coisa que irrita a gente, é a gente fazer a nossa parte e quando chegar na hora do ensaio, geralmente é assim, as pessoas passam um repertório um dia, dois dias antes, sei lá, uma semana, às vezes antes e depois, antes da apresentação principal, você tem um ensaio. Geralmente é assim, nem sempre. Mas você tem um ensaio lá onde você vai juntar as informações, colocar aquilo que você treinou na prática e etc. Aí chega lá, todo mundo tirou a música e tem sempre um bendito amigo que não tirou, não ouviu, não fez a lição de casa, não sabe o que fazer. Com a maior boa vontade, o resto da banda vai lá e entende. Mas nem sempre é assim, porque algumas pessoas são um pouco mais ranzinzas e isso acaba criando um conflito no grupo. Então eu quero deixar aqui algumas dicas. São seis pontos para você ter um ensaio legal, para você fazer render o tempo e na questão aqui do nosso foco hoje é tirar o repertório. Então, passo número um. Passo número um é aquele momento onde a pessoa compartilha no grupo do WhatsApp. Hoje é assim, você tem um grupo da banda, grupo do louvor, grupo do teatro, grupo não sei o que, grupo para tudo. Grupo para formar um grupo. E aí você, o líder geralmente apresenta o repertório, cinco a dez músicas e aí você passa a semana inteira preocupada, porque quando chegar no domingo de manhã, aí você, como é que vai ser, o ensaio tem briga, porque um tirou, outro não tirou e não sei o que. Então se todo mundo fizer a sua parte, o conflito vai ser menor. E você consegue realizar o grande sonho de fazer com que o ensaio seja prazeroso e não aquele momento doloroso que você tem preguiça de sair de casa, até porque você já antecipa aquele sentimento que vai ter e você quer ter um bom almoço, quer ter um bom apetite depois do ensaio. Não é assim? Então vamos lá. Pega esse repertório. Primeiro, pega esse repertório aí que te passaram e coloca num loop, pega o teu celular, pega o teu aplicativo de player e coloca esse repertório, faz uma lista dessas músicas todas, de cinco a dez, não sei, e coloca num loop. Então, durante, digamos que você recebeu, tenha recebido aí o seu repertório na segunda-feira, segunda de manhã. Aí na segunda de manhã você já coloca num loop e aí você entra no teu carro, vai ouvindo uma por uma. Não se preocupe, as músicas são demoradas, mas você precisa ouvir inteiro. O grande erro é você achar que conhece a primeira música logo, a música logo pelo começo. Isso é um erro. Aí eu comento muito esse erro, às vezes as pessoas mandam um áudio de cinco minutos pra mim, nos dois primeiros. Eu já acho que entendi o assunto, já respondo, aí a pessoa tem que falar, ó, ouve tudo. Aí eu vou ter que ouvir de novo, quer dizer, vou ter que ouvir inteiro e mais um pouco, eu já ouvi. E acaba que o barato sai caro, né? Então, ouça as músicas inteiras, coloque um loop. São cinco músicas, você vai daqui pro trabalho, dá pra ouvir três vezes o loop inteiro? Ouça o loop inteiro. Deixa no teu som, não tem problema que você tá pensando em outras coisas, preocupado com o trânsito. Deixa as músicas tocando. Porque aquela música, num loop ambiente, ela vai trabalhar no teu inconsciente, ela vai ser registrada ali. E durante a semana você vai ouvindo esse loop. Não pega no teu instrumento. Esse é o passo número um. Não pega no teu instrumento. Vai ouvindo essas músicas até pelo menos você decorar a letra. Porque quando você decorou a letra, tá tudo certo. Aí você já conhece a música, já é amigo da música, já conhece todas as convenções. Número dois. Você vai pegar o teu instrumento, ou a tua voz, e vai cantar ou tocar junto. Tá bom? Aí você vai realmente tocar. Só tocar. Por diversão. O meu amigo Robinho, ele tinha o costume na época da MTV, de colocar o canal pra tocar. Não interessava o que passasse, o clipe que fosse, rock, pop, não interessa. Ele tava com baixo, tocando tudo. E aí ele colocava na Globo, colocava em outros canais, e aí tudo que tocava de vinheta, ele vinha junto. Vinha tocando junto. E assim foi que ele aprendeu a tocar com o contrabaixo. E hoje ele é um cara maravilhoso e toca demais por causa dessa questão de tocar junto. Então, tocar junto, que eu digo, não é se preocupar. Você não tá ali pra fazer laboratório. Laboratório é a parte 3. Aí você vai fazer as anotações. Você vai anotar do teu jeito. Seja partitura, seja tablatura, seja rabisco, seja desenho. Anote as convenções, anote as melodias, as frases. Imagina se eu for cantar, tocar essa música e eu não fizer essa bendita convenção. Não é? Got to be real. Cara, essa é a parte principal da música. Então, anote essas coisas. Anote, porque quando chegar ao vivo, quando chegar no ensaio, se você não fizer essa parte mais importante, vão cobrar de você. Aí fica aquele clima. Ok? Número 4. Aí vamos pro ensaio. Encontrou a galera. Toquem junto sem parar. Primeira coisa. Toquem junto. Até o final. Não interrompa a música. Errar, errou. Mas toque todo mundo tocando com um ouvido mais analítico, entendendo as partes que precisam ser corrigidas. Aí você vai tocar a segunda vez, não vai tocar. Você vai corrigir aquelas partes. Todo mundo vai falar da parte que acha que pode ser trabalhada. E aí você volta no loop. Trabalha de novo. Não é? Trabalha de novo essa música. Toca ela inteira. Presta atenção. Volta. Corrige determinadas partes. Passa a música de novo. E assim você vai fazendo. Eu tenho certeza que você vai fazer no máximo duas vezes ou três vezes no máximo cada música. Imagina um repertório de cinco músicas tocando três vezes cada uma. Quinze músicas. Uma hora e vinte. Uma hora de ensaio. Você já resolveu tudo. Imagina só se todo mundo fizer a doção de casa. Todo mundo ouvir. Em uma horinha de ensaio. Sendo direto e objetivo. Todo mundo consegue fazer um ensaio legal. Para em tudo e acerta os detalhes e repita os processos. Então no ensaio é toca inteiro, para tudo e acerta os detalhes e toca de novo. Analisando. Para tudo, acerta os detalhes e toca de novo. Agora, acima de tudo, é importante que você torne o momento do seu ensaio um momento prazeroso. Porque, tudo bem, uma coisa que é importante entender é que a hora de tocar, a hora de cantar, administrar, não é hora de brigar, não é hora de cara feia. Porque isso é até uma coisa que a gente fala, o feedback você faz no particular, o elogio você faz em público. Então se não é pra sorrir pro teu irmão, se não é pra dar um olhar de aprovação, baixa tua cabeça e fica quieto. Porque tá todo mundo percebendo, ok? Todo mundo tá te olhando, você acha que ninguém tá te percebendo, todo mundo tá percebendo. O clima é assim. Eu tinha essa mania. Eu fazia isso com meu irmão, com o Duca. Eu brigava no palco, não sei o que, com os irmãos, com o meu primo, com o Paulinho, na nossa igreja. E um dia até, tava num show do Cates Barnea, no Rio de Janeiro. E eu tava tocando Cates Barnea antes de oficina G3 e o Duca tava no palco pra ver a gente tocar. E eu brigava com o Rode e tal, e aquela gritaria. Depois o Duca chegou em mim e falou, cara, isso que você faz não é legal. Porque você envergonha o cara, eu não gostei. E aí eu falava, mas isso tem que ser assim mesmo, eu sou assim e tal. Mas depois, é claro, que você tá sozinho, teu orgulho já não tá mais ameaçado. E aí você para pra pensar. E eu, no caso, dei razão pra ele. Depois até falei com ele, dei razão pro meu irmão. E hoje eu entendo que certas coisas você não tem que levar pro palco. As emoções negativas não tem que ser levadas pro palco. E quando eu digo palco, é o altar, a administração, é o palco da performance. Lembre-se que a hora de acertar as coisas é a hora do ensaio. E a hora da apresentação é performance, é administração. São todas as coisas que fazem parte do palco. No palco não tem lugar pra acerto, ok? E na Bahia o pessoal tem mania de fazer ensaio aberto. Só que eles conseguem fazer um ensaio de uma forma que o ensaio, eles cobram o preço do ensaio. E aí a pessoa vai lá e fica assistindo show. Então não tem grandes iluminações. Só a galera que estão ali. Às vezes até tem porque grandes shows assim, eles ensaiam luz também. Então eles fazem aquele ensaio do espetáculo pra fazer turnê pelo Brasil afora. Então galera da região pode pagar, mas barato, pra assistir o ensaio. E tem banda até que faz ensaio toda segunda. Eu tenho uma sugestão pra vocês. Imagina se você abrir os bastidores do seu ministério, do teu trabalho, pra que as pessoas possam vir, de graça que seja, mas pra fazer parte daquilo, pra de repente até dar uma opinião. Imagina um ensaio aberto. Você pode fazer isso online, você pode fazer isso de diversas formas. Fica aqui minha dica, tá bom? Espero que você tenha gostado. Espero que essas dicas pra você tirar um repertório e algumas dicas de ensaio também. A gente vai fazer um outro conteúdo só falando de ensaio, de comportamento no ensaio. E eu tenho certeza que você vai gostar também. Deixa o teu curtir. Ativa a notificação aí porque rede social sabe como que é. Tem essas coisas do algoritmo e não é sempre que a gente posta, no meu caso é todo dia, mas não é sempre que você vai receber e vai ficar sabendo. Então se você ativa a notificação, automaticamente o aviso vem pra você. Seja por e-mail, seja por pulse, eu não sei como é que chama, aquela bandeirinha que aparece no celular. Ative, não custa nada e compartilhe com seus amigos também. Deixo uma sugestão de um assunto que você queria que eu trouxesse pra cá pra gente conversar e trazer isso pra o nosso daily cash, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, tchau, tchau.